Bom pessoal, mais um acessório Glock Essa é uma faca tipo baioneta da Kabar Uma laser light Ela é uma faca adaptada na verdade para todo e qualquer trilho de 20mm Mas como todo mundo considera a Glock como uma arma muito versátil E é a arma Lego do mercado Todo acessório que é produzido para trilho de 20mm Eles divulgam primeiramente como sendo para Glock Mas na verdade cabe em qualquer trilho de 20mm de picantilho É muito fácil a sua instalação Eu estou pressionando aqui os dois botões laterais Vocês estão enxergando aqui no meio Que essa é a trava que vai ser feita na Glock ou em qualquer outro trilho de arma de fogo Ou Airsoft também A instalação é muito simples É por encaixe no trilho E a faca é muito boa Como eu já disse em outro vídeo Todos esses equipamentos que não são produzidos originalmente pela Glock Tem diversos tipos de fabricantes de patentes Então as qualidades podem variar muito As boas, as médias e as ruins Inclusive a lâmina e o fio da faca Essa aqui já foi testada, tem um bom fio Parece um material resistente Já sofreu diversas quedas e impactos Nunca entortou, nem sua ponta, nem perdeu o fio Instalação muito fácil Encaixa no trilho Puxa até o final Vai sofrer uma leve pressão E continua puxando Pressiona os dois pinos laterais E continua trazendo Até ela travar E o pino voltar Travada E Está instalada A sua Faca baioneta Na sua Glock Ela tem Um espaço certinho Projetado para a Glock G25 Algumas armas menores Com trilho 20mm mais Que sejam De um modelo menor Do que o tamanho Compacto Da G25 Pode ser que Não dê para fazer Essa instalação Porque não vai ter Um espaço correto Para o capo Da sua faca Então É de armas Desse tamanho Para maiores Compactas Para standard É um acessório Bem interessante Não é Um acessório De defesa pessoal Digamos assim Não de porte velado De rua Porque dificulta muito Você Transportar Isso aqui Acoplado na arma Ou manter O dissimulado Na sua cintura Mas é um acessório Engenhoso E Com alguns Usos Específicos É isso aí Faca baioneta Acabar Laser light Para glocks Ou armas com trilho 20mm É isso aí Valeu É isso aí É isso aí É isso aí Tchau.